Sejam bem-vindos, Sagitarianos, como vocês estão, meus amigos, minhas amigas? Espero que bem, espero que muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma previsão aqui no canal Astrolore, previsão para o mês de março. Sagitário, temos ascendente em Libra, Vênus na casa 6, Marte na 8, depois indo para cima. Lua na 9, Câncer, muito bem. Bom, esse mês de março, Sagitário, você vai estar muito ligado com a questão de saúde, questão de rotina, questão de trabalho, ambiente de trabalho. E você está com um mentor, tem alguém no teu ambiente de trabalho ou relacionado à saúde, que vai estar te mentoreando, vai estar te guiando, uma pessoa com uma energia de guru, te auxiliando. Então, esse mês de março, Sagitário, você tem que... A indicação é você cuidar da tua saúde, tá? Você cuidar da tua saúde, é o momento de você cuidar da tua saúde, e junto com a tua saúde e da tua espiritualidade, porque é uma coisa só. É o momento de você conectar, olhar para dentro, se cuidar, observar a vida e aproveitar, porque embora tenham desafios, né? Talvez tenha desafios ou nesse ambiente de trabalho ou uma questão de saúde que você esteja vivenciando, Você está num momento muito afortunado de conexão com a espiritualidade, tá? Conexão com o lado feminino de Deus, o lado de Deus que é a mãe, que é a mãe divina, tá? Então, se conecta, faz as tuas práticas, busca, tá? E... Que depois disso, venha uma colheita boa, tá? Depois disso, venha uma colheita boa. Toda essa energia está fluindo aqui para a tua casa 5, a casa dos bons karmas, tá? Então, talvez alguma dificuldade que você esteja tendo agora, é um karma que você tem que resolver, tá? Para você poder acessar o teu bom karma. Você tem que passar por isso, tá? Então, aguenta, tá? Qualquer aprovação que venha aí, que as coisas se resolvem, tá? E... Estuda, tá? No momento de você estudar também, estuda a espiritualidade, espiritualidade e prática, tá? Ou, se você tiver... Outra coisa do teu interesse, uma coisa que vai te acrescentar, uma coisa que você queira estudar, uma coisa que você precisa estudar, estude, tá? Estude. E tire significado, tire... Tire... Alimento espiritual do teu estudo, tá? Se fortaleça. Ó, recurso vindo do trabalho, mas tem um recurso ligado com sociedade aí. E fica de olho aí com questão de sociedade aí e tal, com os teus recursos, tá? Que pode vir coisa boa ou coisa ruim. Se você estiver desatento, coisa ruim. Se você prestar atenção, fazer as coisas direito, coisa boa, tá? Pode vir aí... Pode vir um dinheiro bom de sociedade ou pode sair um dinheiro bom de sociedade. Porque no teu trabalho vai entrar recurso, tá? Vai entrar recurso bom. Dez na nove. Dez na nove. Você viajando a trabalho. Viajando a trabalho. Através do trabalho, você encontrando essa espiritualidade, você se conectando. Você trabalhando com a própria espiritualidade. Possibilidade de um romance com uma pessoa estrangeira. Uma pessoa estrangeira ou uma pessoa de uma natureza espiritual, de uma natureza ascética. Assética é tipo uma energia monástica, a pessoa que busca espiritualidade, que leva uma vida mais espiritual, assim, mais isolada. Outras energias de relacionamento. Áries. Gêmeos. Aquário. Marte, gêmeos, aquário. Pode parecer uma pessoa aí com energia de leão e energia de peixes também, mas não vai durar. Ou até... Não, até pode durar, mas vai passar uns imprevistos aí. Energia de peixes também, então. O que mais, minha gente? O que mais? O que mais? O que mais? O que que é isso? Separação, herança, filho? O que que vai acontecer? Família. Um patrimônio de família aí. Alguma coisa envolvendo o patrimônio de família e... E os filhos. Alguém tendo filho, alguém... Vai vir uma nova vida aí na tua família. Talvez não necessariamente tua. Dentro da tua família aí, alguém... Alguém... Alguém ficando grávido aí. Bom. Bom, vamos ficar por aqui. Sagittário, então, essa tua previsão pra mês de março. Lembrando, né? Essa leitura pode valer pra outro momento. Se ressoar com teu momento, fizer sentido, né? Se as palavras que eu disse aqui, a leitura que eu fiz, bater com teu momento, fizer o sentido de ajudar você a entender o momento que você tá passando, né? E eu estejo no mês de março de 2023, tá valendo também, tá? Mas, primeiramente, para março. A priori, para março de 2023. Pessoal, lembrando, consultas... Opa. Pelo WhatsApp, tá? Entra no contato pelo meu WhatsApp aqui. Manda uma mensagem que a gente agenda pra consulta, mapa astral, tá? Alguma questão que você precise, né? Que a psicologia e a espiritualidade possam te ajudar, tá? E é só entrar em contato comigo. Beleza? Sagittário, um beijo no coração e até a próxima. Valeu.